Olá amigos, tudo bem? Eu sou Adailton Batista da Comunidade Canção Nova e vou lhe ensinar como ouvir a Rádio Canção Nova aqui em Paulínia. Você vai abrir então o navegador. Antes, pode baixar o aplicativo na Play Store, digitando Rádio Canção Nova ou abrindo o navegador do Google, aí no seu smartphone. Abrindo o navegador, você vai digitar. Digitar ou pesquisar por voz. Rádio Canção Nova Paulínia. Pesquisa. Vai abrir a localização aqui da Rádio Canção Nova aqui em Paulínia. Logo abaixo tem um site. Você vai clicar no site. Vai ter o Play para você clicar e ouvir a rádio. Vamos testar aqui então. A rádio está tocando. Só não sai o som porque eu estou aqui gravando em um aplicativo acima do outro. Feito isso, já está ouvindo a rádio. Você pode então, na barra superior direita, no menu, nos três pontinhos, clicar e adicionar a tela inicial. Ao fazer isso, vai adicionar o atalho da Rádio Canção Nova aí no seu celular. Para que é isso, Adailton? Para não precisar você voltar toda vez e pesquisar no Google. Rádio Canção Nova. Clica em adicionar. Adicionou, já está lá na barra inicial. Vamos conferir? Vou sair aqui. Está aqui, Rádio Canção Nova. Tchau. E aí, Rádio Canção Nova.